Vamos darmos início às atividades desta noite, aonde abrilhantamos a todos com uma palestra, uma exposição, prevista a divulgação dessas verdades que sentiva em nosso ser, que perdura em nossa alma, que funciona no nosso corpo, como se fosse o alimento do nosso corpo físico, como se fosse a substância que rola em nossas veias, alimentando as células que compõem o nosso corpo físico. Felizmente, esta doutrina já faz parte desses tais viventes na vida de muita gente. Esses são os capazes de dar a sua vida física, dar o seu lazer, a sua diversão, o seu bem-estar, o seu consolo do lar em favor da mesma. Isso nos deixa felizes ao saber que um homem desta natureza conviveu entre nós e ainda convive para o conhecimento da nossa inteligência, do nosso sentimento. Embora seja poucos os que assim agem, tendo em vista o índice dos que rotulam e divulgam, serem espírita, fora salvo os piseudos, porque esses estão fora dessa questão, que há muitos. são verdadeiras. São verdadeiras. São verdadeiras. São verdadeiras. Maria vai com as outras. Não tem uma convicção firme, o forte do Espírito. Espírito. E aí qualquer palavreado bonito me leva ao choro, às emoções. E chora de emoção por tudo e por tudo. Não estou aqui dizendo que o Espírito é sincero, ele é insensível. Não é isso. Estou dizendo que nem tudo que acontece em nossas vidas é motivo para tantas emoções. Nós assistimos quadros degradantes de criaturas, perfeita, sadia, tanto da alma, tanto do culto e da inteligência, se situando muito bem com a sua inteligência de forma até invejável e tendo um comportamento moral altamente degradante. Ao fundo, diz o rapto de segundo, de forma cruenta, eliminar a vida de um semelhante e divulgar não ter nenhum arrependimento por isso. É. Quanta gente tem desta natureza. Quanta gente tem desta natureza. de forma burocrática, de forma econômica e financeira. Estou me referindo aos que roubam a nação inteira, os ladrões das previdências, dos cofres públicos. Que crime é de homem, um inimigo que chega a assumir uma posição de líder por força e confiança dos inumeráveis eleitores que lá colocou ele para lhe representar. E depois recebe a surpresa das roupas livres e a consequência dessas roupas livres que enriquece de forma estupenda. E essa sociedade que era para ser beneficiada por esse presto e serviço que essa população lhe confiou, Do que serπό.. Do queượso? ... os medelos das formas de in Kız impedir aquilo que ele pedia a vida desde os Flat Ajaitiku. da efe de obra e mais para ser工作 sem casas para morar e sentada em pequenas mudanças para ordenar o goods zeal em que изучassem as coisas para morar e não ter a possibilidade de sair de manhã e chegar de noite com a defesa do seu fome em cada dia. Qual a consequência de tudo isso? Não precisa nem falar. E depois esse ladrão reencarna torto, aleijado, babando com o peixe lá na goela coitadinho coitadinho se emociona não é por aí não é por aí não nem é para estar se emocionando com essa gente não porque quando a gente se emociona dessa forma a gente está possam duas coisas primeiro um povo é coitado não é um povo é coitado e pelo outro lado a injustiça divina Deus tudo pode e por que permitiu que um ser nascido dessa forma essa é a coisa que a gente está logo que perdura será que ele é inocente e nascido dessa forma? Será que foi Deus que não abençoou? Né? Foi a maldição como não acreditam nesse processo reencarnatório fazendo justiça na lei divina atribuem rotulam comentam que foi um erro da genética foi um erro da genética vai ter que ver a genética que foi miserável com ele agora eu não sei que genética é essa que funciona para com um e não funciona para com outro essa genética tem inteligência tem saber tem sentimento para elaborar tudo isso porque entre esse filho e de tantos outros só ele que nasceu assim ah foi a genética que foi herdada do pai e da mãe que causou essa perturbação essa perturbação que só causou nesse dos demais eu estava assistindo há poucos dias uma reportagem não gravei bem o local a região e tratando-se de uma família de números filhos tinha dois uma mulher que eles não sentiam dor com a região e esses dois um era o outro era mulher nem o casal dentre o número de filhos só esses dois não sentia dor e aí a reportagem buscou a resposta à ciência para dar uma explicação e a resposta claro não podia vir de outra forma veio que tratava-se de uma doença que só eles dois eram portadores de uma e inclusive os dois filhos de uma não tinha essa doença que chama-se rancenize pressa de rancen que há muitos anos atrás chamada de lepra agora eu pergunto por que que dentro de um número dos irmãos só eles dois veio com essa doença por que que a filha e os dois filhos também não contraem esta doença porque a genética não errou para com os outros a genética não errou para com o filho dela só houve essa perturbação na genética com ela o melhor que eles dois não é bem assim não não estou aqui se fazendo na lei da genética a genética existe está lá problema relacionado ao gênio não resta a dúvida então por que que entre essa família só houve isso com esses aí é que está o que a questão é que está a moral da questão se fosse herdado da genética da espécie da mãe era para nascer todo mundo se a genética era perturbadora não era uma perturbadora que gerasse viesse dela é verdade é porque a questão é outra inclusive a medicina desconhece isso certo o que trata eles são espíritos comprometidos para com a lei de amor de justiça de bondade né por que não arriscar e esses indivíduos não foram os políticos desse miserable que roubam a nação inteira e reencarna dessa forma por que não e o que que vai caber a esses homens eles vão nascer santinhos vão reencarnar com as mesmas possibilidades de continuar roubando a nação o mundo inteiro sem sentir a dor dos seus irmãos dos seus semelhantes conforme a ladrureza é consequência disso insensibilidade da miséria dos outros né em consequência dessa ladrureza eles assistem vê ouve o clamor da massa com pátria e criatura que se soma aos milhões sem casa sem trabalho sem educação e doidos em consequência de dessa fortuna que era para ser destinada a esses que estavam seus cofres aí o Espírito quando pega essa criança chora esqueceu o Espírito chora se descabela eu não eu não vejo assim não eu vejo a diferença eu quando eu tenho a força viu tenho a força para resgatar suas pautas é assim que eu digo tenha força peça coragem a Deus para você resgatar suas pautas isso é a consequência que a gente fez não é justiça divina não foi genética que errou a genética errou porque teve um agente causador né que estampelou essa genética para formar esse corpo dele e quem é essa esse agente é o Espírito pronto felizmente temos uma doutrina altamente científica que dá uma explicação dessa para conformação do homem que raciocina do homem que sente isso que é sentimento é por isso que esta doutrina é considerada como uma doutrina consoladora eu me sinto consolado porque eu sou esclarecido por ela você não pode sentir consolado se está ignorando é por esse motivo e homens como esse eu citei que deram suas vidas morreram quando chegou o seu momento de desencarna pobre depois não tem condição de se tornar homens ricos pelo talento pela habilidade pelo conhecimento pela inteligência pelo intelecto que teve e deu prova deu manifestação disso na sociedade inventando inúmeros instrumentos aparelho de aliviar a dor aconha o sofrimento do seu semelhante morreram pobres morreram pobres hoje vamos falar a respeito de um desses grandes pensadores que está nesse livro de Carlos Bernardo Loureiro os investigadores da alma e do espírito cinco séculos de pesquisa trata-se Luiz já foi hoje que nasceu em 1837 e desencarnou em 1890 orientalista francês consul de Bé Náris da Índia experimentou durante anos as faculdades supranormais do famoso Fakri isso é médium outros chamam de sem sentido deu o nome que deu cartel deu o nome de médium que é o nome mais apropriado para justificar a importância desse divino nesse intercâmbio entre o mundo canal e o mundo espiritual que se acontabela sem a gente saber esse primeiro vive o ouvido do segundo tal ponto que o primeiro que deixaria de existir isso é o mundo carnal sem afetar o segundo o mundo espiritual o médium é o intermediário o meio de intercâmbio de interrelacionamento entre esses dois mundos é o nome mais apropriado em outros lugares chama de Fakri na Índia pesquisadores metapsiquistas os metapsiquistas pelo nome de Censitismo deu o nome de É pura fraseologia até a analogia certa correta que corresponde com a importância o papel que esses indivíduos exercem é esta meio médio intermediário então médio fazia que eles são médio e nós utilizamos o meio mais fácil e mais correlato com a verdade em sua obra uma das a que eles combinou de 1875 Jacoleote expõe em parte os resultados de suas extraordinárias pesquisas aqui vai conseguir liberdade ao encantador isso aí se referindo a esse médio ao despertar ao despedir-se de mim o médico informou-me que no momento em que os elefantes sagrados anunciassem meia noite quem é os elefantes sagrados que anunciam meia noite dividiam o que do lado dele lá aqui tem o sim os elefantes sagrados o elefante sagrado aqui é o sim aquelas duas bolas aqui só anunciam as seis horas meia noite meia dia também meia dia tem três horas aqui se dá mais ouvido mais dois entrego a gente tá achando a se vira nas áreas rurais quando o senhor bate trabalha no rural sabe que é meio dia aí lá é pra almoçar seis horas também quando bate ele sabe que é seis horas do lado o trabalho tá em boa é o relógio dele é o instrumento de orientação né do tempo eles têm então o faquiri lá também nessa região tinha lá e esse elefante né o como ele diz o elefante sagrado anunciarem meia noite batendo-os nos gumes de pobre do pagode de silva ainda tem a nome né ele invocaria ele o médio invocaria os espíritos familiares que protegem os franceses e esses espíritos manifestariam a sua presença em meu próprio quarto de dormir segundo já folio se referindo ao que o faquiri que nós denominamos de médio relatou pra ele quando se despediu do mesmo o que foi que ele fez tratando-se de homens ou intercambiava esses dois mundos que é o médio que lá na ilha é chamado de faquiri os pesquisadores chamam-lhe de sensitivo ele se deu a vanguarda despertou a curiosidade qual que ele fez em seguida tomei para evitar qualquer fraude eventual permanecendo só em sua casa se isolou no que mais ninguém em casa nem ao terredor até porque a casa devia ser isolada examinando municiosamente todos os aposentos a fim de assegurar-se de que não havia ninguém escondido depois do que se retirou para o seu quarto que não era em que o habitualmente dormia ele trocou de quarto olha a perificação a esperteza do pesquisador sério tem que eu vou ver se esse camarada realmente está falando a verdade e prossegue na hora indicada pareceu-me ouvir dois golpes distintamente batidos na parede desses quartos ou realmente no horário indicado um fenômeno conforme o médio anunciou para ele dirigir-me para o lugar de onde pareciam partir esses ruídos quando um golpe seco que parecia provido quebra-luz que protegia a lâmpada suspensa contra os mosquitos e as muriçocas me fez voltar atrás outro golpe se produziram ainda em intervalos desiguais nas vigas de cedro do quarto viram de cedro que as vigas viram de madeira o reino tem mais cedro e tem maçaduras sucupir as mesmas mudas essas madeiras estalavam estalavam depois tudo voltou ao silêncio sobre o assunto comenta o professor Ernesto Gozano no caso exposto as manifestações anteriormente anunciadas se realizaram com três modalidades diversas golpes distintos batidos na parede do quarto um golpe seco no vidro da lâmpada e vários ruídos nas traves do teto deve-se notar que essas manifestações supranormais se verificaram na hora previamente indicada de meia-noite circunstâncias que conferem valor probante ao fenômeno aí agora necessitariam da resposta dos membros psiquistas que dizem que tudo isso é fruto da mente do indivíduo que está presente e do próprio o agente promotor desses fenômenos aí agora cai por terra toda essa explicação até porque o homem que ainda estava ele estava descrente e velho em pé porque ele estava fazendo a pesquisa e não poderia fornecer o material para produzir esses fenômenos sob pena de contrariar suas próprias incredulidades ele era incredul o médico presente no estado tinha ele ó a outra espada e não tinha ninguém por ali o homem estava isolado e agora seu reino estuda e agora seu janete e agora seu recheco que contestou o tempo todo e desencarnou afirmando que os espíritos não existem essa possibilidade da mente do ser a consciência humana produziu um fenômeno na condição de morto em outras palavras o espírito não existe e que todos esses fenômenos são fruto do cérebro da mente e agora como explicar isso eu não vou nem me referir a um fenômeno dessa natureza que está inserido naquele livro de também Ernesto Bolsonaro manifestações espirituais entre os povos primitivos esse livro dele dentre inúmeras manifestações desta natureza manifestações espirituais tem um que se coaduna muito bem com essa situação que nós estamos se filhando aqui trata-se de uma expedição de pesquisadores que foram essas bandas também pesquisar esse indivíduo que morava nessas regiões e ele se deparou com um indivíduo que se encontrava numa casa tosca ele sentado na porta e esses indivíduos que compunham essa expedição de pesquisadores passando parou para tomar informação na mão desse indivíduo sem eles saberem que a lei tratava-se de um faquí também ou um médium que tinha essas faculdades super normais e a pedido do informante a recompensa pela informação prestada como eles deram pouca coisa o faquiri segundo ele roubou uma praga e disse-lhe acusando a pouca importância que foi dada pela informação prestada que antes deles chegarem no local um acontecimento ocorreria que causaria um grande susto a eles eles não deram importância tratava-se a arte segundo ele né uma peixe estalhada e falam qualquer besteira e se foram e quando chegou a determinada região olha o que o faquim disse que um acontecimento ocorreria um acontecimento que causaria um grande susto para eles e eles acabaram porque a região que eles estavam dirigindo era muito hostil e quando chegou a determinada região antes de chegar no ponto do local de destino três pedras e despendeira se precipitou de certa altura irmã veio bater bem próximo ao cavalo onde eles estavam montados segundo ele se aquela pedra não parasse ali certamente todos os animais seriam atingidos por essa pedra e é isso que eles tomaram um grande susto aí veio despertar rapaz não é que o cara está sério realmente aconteceu um acontecimento que causou um grande susto na expedição ao reposonarem eles foram agora saudar o faquiri o médium contando do grande susto que eles tomaram fome e ele anunciaram eu acho que no meio todo eles compensaram melhor ficaram com medo do faquiri rolar o tapada devem ter recompensado melhor não é o cara não é brincadeira não é recompensar direitinho acredita e aí perguntaram a ele como é que você sabia que aquilo ia acontecer com a gente que você anunciou previamente ele disse os espíritos que nos protegem foi que produziram o fenômeno em meu nome e agora seu reinecinho e agora seu janete seu chave recheio tesouro o tempo todo não estou discutindo a sua genialidade na medicina estou discutindo aqui a sua ingenualidade dos fenômenos espírita e tudo isso eu estou citando aqui ele atribuía que era mente do o espírito o espírito deles pesquisador e do médium que produzia esses fenômenos não era espírito ele não acreditava não admitia que o homem fosse um ser imortal que o homem arrastasse consigo depois da sua morte a sua consciência a sua identidade a sua ideologia o seu sentimento a sua inteligência o seu saber todos esses requisitos que formam uma personalidade não acreditável não admitia essa que é a verdade como explicaria agora por esses entendimentos está mais que provado que esses se enganaram pernitoriamente e como se enganaram que na verdade nós não somos futuras carniças somos seres ex-especialistas ou seres sem rei carnicionistas é isto que muita gente precisa saber infelizmente as ciências convencionais não admitir e esse é o motivo da derrocada da miserabilidade que nós vivenciamos assistimos todos os dias das nossas vidas a incredulidade da sua própria natureza que a natureza não somos mortais simplesmente somos imortalistas o que deixamos para os vermes ou irem para o laboratório divino transformar iniciando iniciando pelos germes é o corpo físico nosso talento nossa sabedoria nossa inteligência nosso sentimento vai conosco é isto que forma a personalidade individual depois da falência desse corpo físico isso damos o nome de espírito tem alguém que chama alma tudo bem não tem problema e esses o espírito ou a alma retorna para o mesmo para o povo que exerceu a sua miserabilidade para consertá-la isso chama-se reencarnação feliz e consolada ao meu homem que tem esta certeza e desse conhecimento eles esses podem ser considerados felizes por natureza vamos ficar por aqui vamos para a segunda fala do nosso trabalho do nosso trabalho